Procura-me em todo lado, só para ver que não me encontras Para ver que estavas errado, no fim, no final de contas Procura-me noutras caras, procura-me noutros braços Procura-me noutras casas e pede para o meu abraço Não se encontra duas vezes o que eu te dei Há quem vive a vida inteira sem achar alguém E faça tudo o quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Fomos quase tudo Foi por um trio Obrigado por assistir Obrigado por assistir